Fala galera, ligado no canal do Superlutas, Laerte Viana na área, já estão vendo aqui do meu lado, tendo a honra de receber novamente o mestre Luiz Doria, treinador de Anderson Silva, que agora 29 de outubro enfrenta Jake Paul. Mestre, antes de tudo, como é que estão as coisas por aí? Tudo em ordem? Oi, meu amigo, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Aqui está tudo bem, tudo tranquilo, caminhando dentro do programado, reta final do treinamento, e a equipe está muito feliz com todo o Anderson, muito motivado, a energia é muito positiva. Sem dúvida, a expectativa, se da gente já está grande, imagina por aí. E eu queria falar contigo, mestre, quando a gente falou o ano passado, o Anderson tinha acabado de vencer o Chaves Júnior, há pouco mais de um ano, foi em junho de 2021, e na época muita gente estava duvidando que o Anderson pudesse ter uma carreira de sucesso no boxe, e ele foi lá mais uma vez, provando o nível, se reinventou. Qual que é a avaliação que vocês fazem, passado um ano e pouquinho, dessa carreira que o Anderson vem construindo no boxe, a essa altura do campeonato? Anderson é uma lenda do MMA, pra mim o maior atleta de todos os tempos, é um cara que tem que ser respeitado, Anderson pode muito, ele é um exemplo de superação, de garra, ninguém pode superestimar o Anderson, Anderson sempre teve um sonho de lutar boxe, desde quando estava no UFC, tinha aquele sonho que se cogitava muito em lutar contra Rod Johnny Jr., o ex-campeão do mundo, e infelizmente no UFC não pôde concretizar isso, e logo após a sua aposentadoria, logo que saiu do UFC, veio esse convite para lutar boxe. Anderson sempre foi um strike, já está treinando boxe comigo há quase 20 anos, em 2023 vai treinar 20 anos, 19 anos treinando boxe, é um especialista na trocação, e antigamente trabalhava o boxe pra poder boxe, defendendo chute, boxe defendendo queda, hoje não, é só boxe. Anderson tem um lastro muito grande, é um cara que treina há mais de 30 anos, ama o que faz, que é o mais importante, amar o que faz, está sempre se motivando, se reinventando, e ninguém pode superestimar o Anderson, o Anderson pode muito, a gente tem que sempre acreditar, nós somos o que nós pensamos e o que nós falamos, nós podemos muito. E além de treinar muito, é um cara que nasceu com o dom, então quando a gente junta trabalho duro com o talento, a chance de dar certo é a carreira dele, fala por si só. Você citou num ponto interessante aqui, o senhor é especialista em boxe, todo esse tempo, e a essa altura ter a oportunidade de estar com o Anderson no boxe específico deve ser uma realização pessoal muito grande, um orgulho muito bacana, dá pra ver no sorrisão no rosto. Quando a gente falou o ano passado sobre o próximo adversário do Anderson, ele ainda fez mais duas, pegou o Tito Ortiz, depois fez a apresentação com o Bruno Caveira, e finalmente rolou essa luta contra o Logan Paul, que vocês já estavam falando, contra o Jake Paul, perdão, que vocês já estavam falando desde o ano passado, vocês já queriam essa luta. Por que a escolha do Jake tinha algum outro nome em mente também? Na realidade, hoje existe um novo normal, né? Então essas coisas desse, o boxe é o esporte mais repago do mundo. Esse garoto é um garoto das redes sociais, com milhões de seguidores. Isso atrai muito a televisão, atrai muito os patrocinadores, e atrai o público, os fãs que querem ver. E esse garoto vai agregar muito, ele é forte na mídia, né? Está fazendo seu trabalho na promoção, está fazendo uma carreira passo a passo, subindo degrau por degrau. Existia há alguns meses, como você bem falou, a especulação de ter a luta com o Anderson, existia isso aí. E agora veio o convite, né? A empresa deles convidaram, fizeram o convite a Anderson para fazer esse evento, e Anderson aceitou, é mais um desafio. Motivou muito o Anderson para ser um jovem, talento, um garoto está começando agora, o garoto está começando, né? Mas está trazendo um milhão de seguidores com ele, um milhão de fãs, né? Nesse novo normal, nesse novo normal. Será um grande evento, eu estou muito feliz por participar desse momento com ele, né? Para mim, como você falou nisso, é uma organização pessoal. Você falou dessa questão da juventude do Jake Paul, eu queria fazer duas perguntas em uma aqui. Qual que é a leitura que você, como treinador, especialista em boxe, faz da carreira que o Jake Paul vem construindo, enfrentando grandes estrelas também, Tyron Wood, é bem, Aspen, tudo bem, que nunca foram conhecidos pela trocação no MMA, mas são nomes famosos. E já emendando aqui, qual que é o maior perigo que você acha, a análise que você faz, o maior perigo que ele oferece para o Anderson nessa luta? Primeiro, com relação à carreira dele, está sendo muito bem conduzida. É normal isso. O garoto está em evolução, está pegando a traça de nomes, porém não especialista na trocação, para que ele vá ganhando confiança. É normal isso. O trabalho está sendo correto, está sendo bem feito. E agora, pela primeira vez, ele vai ter na frente o strike, um especialista na trocação, entendeu? Eu acho que ele foi feito passo a passo, degrau por degrau, e a equipe dele achou que ia estar pronto para enfrentar um cara como Anderson, uma lenda. Então, para a gente, pelo evento em si, pela promoção em si, é muito positivo. Ele é um atleta forte, tem um poder na mão direita, é um atleta que se move pouco, não vi defendendo, não vimos ele ainda levando golpe, como é que ele assimila golpe, por enquanto está só golpeando. Eu acredito, não sabemos o cardio dele, será uma luta de oito rounds, de três minutos por um descanso, com o Lula de 10 anos, uma luta oficial. Então, eu acho que agora, o que vai fazer a diferença para ele, para ele, é o treinamento dele, para que dá a confiança. Ele teve que ter tido sparring de atletas do nível de Anderson, que se move como Anderson, e acredito que será um grande show. Anderson, de um lado, uma lenda do MMA, com muita experiência, do outro lado, um jovem, forte, um YouTube seguido, milhões de seguidores seguindo ele, que vem, isso vai agregar com o boxe, que é o esporte mais bem pago. É um novo normal, que chegou para ficar, será um grande evento, e acredito que Anderson vai dar um grande show, porque está muito motivado, está feliz. Além da experiência, porque obviamente nem se compara, mas tem alguma outra grande vantagem, que você vê, e se pode falar, do Anderson nessa luta? Com certeza. Não tem segredo não. A movimentação. A movimentação, geralmente, dificilmente, você vê um peso pesado, que se move. Anderson é um atleta, que pesa normal, 93 quilos, 90, 93, e a luta será de 84,800. Então, Anderson é um cara, que tem um peso pesado, que se move, como um peso leve. Ele consegue bater em movimento. Isso é muito... O Jake Porter está fixo, forte, porém fixo. Ele nunca lutou com alguém que se mova. Antes, essa noção de tempo e distância é perfeita. Então, isso vai fazer grande, vai fazer uma grande diferença. Além de tudo, que antes tem o poder nas mãos, tem o poder do nocaute. Então, mesmo ele dar meia para a longa distância, ele consegue nocautear. Então, isso aí, eu acho que o Jake Paul será um dos grandes obstáculos. No melhor dos cenários, como é que você imagina essa luta transcorrendo? Claro, a luta tem muitas variáveis, muita coisa pode mudar, mas quando você para para imaginar, como é que você vê desenrolando a luta num exercício de imaginação? Nós sempre respeitamos muito o nosso adversário, por isso nós treinamos muito. Quando você treina, se dedica, abdica de muitas coisas, você mostra o respeito pelo adversário, o respeito pelo boxe. E é isso que Anderson faz. Independente, o Jake Paul está novo, mas não pode ser subestimado. É jovem e é forte. Não pode ser subestimado. Nós estamos trabalhando muito duro para fazer oito rounds, mas, conhecendo o Anderson e sabendo a mão que tem, acredito que a luta será por nocaute. Não sei em qual round, porque como diz, a preparação está sendo feita para oito rounds. Nós respeitamos o adversário, mas, claro, que a gente busca a luta, o nocaute é consequência dos bons golpes. Então, fazendo os bons golpes, consequentemente, vamos ter um nocaute muito próximo. Passando a luta contra o Jake, independente do resultado, a gente pode garantir, então, que o Anderson, aos 47 anos e lutando em alto nível, tem mais planos, mais objetivos a conquistar dentro do boxe ainda, mestre? Ah, com certeza, é. Você pode falar ele diz assim, mestre, mestre, eu vou lutar para o menos mais dois anos. Tipo, é isso aí, tem que se programar e se preparar, porque ele ama muito o que faz. Eu queria muito, tipo assim, trabalhar com o Anderson é uma coisa muito bacana, é um ambiente muito bom, um ambiente de família. Eu sempre digo que o boxe, o esporte, é a extensão da nossa família, é a nossa grande família. Para você ver, nós estamos aí em outubro, em outubro, esse ano, em 2022, eu já passei quase, só passei em Salvador, acho que três a quatro meses, já passei mais ou menos entre seis meses, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, viajando com os atletas, com o Hobbes, com o Everton, com o Anderson. Então, você vê, essa é a nossa grande família. Eu acredito que ele está muito motivado, vai continuar nos dando alegria por mais tempo. tem uma vontade, antes que ele se aposente, eu acho que o esporte merece isso, os fãs merecem isso, é que ele tenha um outro grande desafio. Eu sempre, quando tem um portado, eu falo, ele não é de falar, mas eu falo, porque eu queria muito ver a lenda do MMA, Anderson Silva, com a lenda do boxe, Floyd Mayweather. Eu acho que seria uma coisa que realmente fecharia com chave de ouro. Tudo que ele fez e faz pelo boxe, o MMA mundial. E ele está voltando, né, Floyd Mayweather, voltando assim, nas apresentações. Claro, claro. Logan agora fez uma outra luta recentemente no Japão também. Quem sabe é uma possibilidade. Inclusive, mestre, para a gente fechar aqui, você citou o Floyd Mayweather, mas eu tinha uma outra dúvida de um outro lendário lutador também que voltou ativa, acabou de vencer no Fight Music Show, o Popó, o senhor conhece muito bem também. Mesmo com a diferença de tamanho e etc. Existe alguma chance deles se enfrentarem? Acha que seria bom para o esporte brasileiro também? São dois grandes ídolos mundiais. Popó, que é tetracampeão do mundo, Andres, campeão de MMA com mais de 10 defesas. Eu acho que Andres sempre diz o seguinte, ele não tem nenhum interesse em enfrentar brasileiros. Popó também está fazendo um trabalho incrível, lutou contra o Whindersson para aquela exibição, um show, e o Whindersson também o Whindersson ali, agora em seguida por nocauteou o Pelé, então está voltando também em alto nível, tetracampeão, sabe muito de boxe, vai lutar agora, parece com o Maidano no início do ano que vem, então é isso aí. Anderson e Popó tem uma relação muito boa, acredito que não, acredito que essa luta não, também não tenho nem interesse da minha parte, são duas pessoas que eu convivo, convivi muito tempo, então não tenho interesse, e Anderson também sempre diz que não tem interesse nenhum em enfrentar brasileiros, eu acho que os dois vão continuar nos representando no mundo muito bem, tanto Popó como o Águas. Eu falo no sentido porque o Popó vem desafiando o Aldo, já desafiou, se não me engano, o Vitor Belfort também, e aí pegar duas lendas, cada uma de uma modalidade, fazer uma apresentação seria algo realmente bastante bacana, mas está certo o ponto de vista também. Só para a gente finalizar aqui, mestre, queria te agradecer o tempo disponível novamente, hoje o papo mais rápido mesmo, só para falar sobre essa reta final do retorno do Anderson e desejar um bom trabalho, só queria que você deixasse uma mensagem, o que podemos esperar de Anderson Silva dia 29 de outubro? Obrigado. Valeu, capinha, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, energia muito boa. No dia 29 de outubro, a galera fica ligada aí, porque pode esperar o melhor de Anderson. É como eu falei, o Anderson respeita muito seus adversários, respeita muito o boxe, então está treinando muito, o corpo, a condição física privilegiada, trabalho feito com a Amanda, a parte técnica com a gente, o lado psicológico, está muito motivado, muito feliz, a família ali perto, junto, então tudo isso aí é muito importante. Eu acho que só tem a fortalecer, fiquem ligados, ele está se treinando para poder dar o melhor, dar um grande show para todos os brasileiros, para o mundo em especial, para os brasileiros. Eu acho que eu estou repetindo, muito feliz, me sinto uma pessoa abençoada em poder estar fazendo parte desse momento incrível. Então, galera, até o dia 29 de outubro aí, vamos lá, antes é o Brasil, em Fênix, 29 de outubro, contra o Jake Paul, vamos lá, rumo à vitória! Fala, galera, como puderam conferir, bate-papo exclusivo, especial com Luiz Doria, o mestre de Anderson Silva, para esse aguardado e curioso duelo entre Jake Paul versus a lenda e Spider, agora, sabadão, 29 de outubro, quero saber o que vocês acharam, gostaram do papo com o mestre, o que esperam para esse duelo? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês e para quem quiser, pode dar o pitaco nessa luta também lá no site da Stake, todos os outros cards do UFC, tudo aquilo que vocês já sabem, o link está fixado aqui embaixo nos comentários, usa o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, e letra maiúscula, porque está bastante interessante, tem muito card bacana vindo por aí também nos próximos dias, está chegando a Desânia versus Poitão, enfim, muita coisa bacana lá no site da Stake para vocês conferirem, o link está fixado aqui embaixo, beleza? aproveita para se inscrever aqui no canal dos SuperLutas, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que vocês sabem que é bacana fazer, dar aquela moral legal aqui para o canal, Steve em Abu Dhabi, vocês viram cobertura exclusiva do evento Charles do Broncos versus Isla Makachev, e estou indo também para os Estados Unidos descobrir a Desânia e Poitão, então não percam nada, se inscreva aqui, o like ajuda demais e fiquem de olho, tem muita coisa bacana vindo por aí nos próximos dias para vocês, beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback, vejo vocês, valeu! Música